O Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Jesus disse, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. O Evangelho de hoje, minha gente, fala do divórcio, da separação. De fato, divórcio e separação em si não são coisas boas. Mas existe também um dado muito importante que fundamenta a reflexão de Jesus, é que as pessoas não são descartáveis. Nós não devemos desistir uns dos outros nos nossos relacionamentos com facilidade. Isso vale para o casamento, mas isso vale também para todo tipo de amizade, porque as pessoas não podem ser jogadas fora. As pessoas têm a dignidade que vem do próprio Deus.